Olá, Fabrício Vanessa aqui. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você uma palavra, uma palavra que sabota o seu sucesso. Uma palavra. Sucesso aqui que eu tô dizendo, obviamente, é qualquer coisa que você quiser fazer, qualquer coisa que você quiser conquistar. Ou seja, ter um negócio, prosperar um negócio que você já tem, passar em um concurso, qualquer coisa, existe uma palavra que eu espero que depois desse vídeo, depois que eu te explicar aqui também o porquê, você nunca mais use ela. Só antes de falar que palavra é essa, você precisa entender o seguinte, palavras têm poder. Palavras têm poder. Tem até um versículo bíblico que fala isso, fala que a língua pode incendiar o bosque, tem coisas que a língua faz que são irrecuperáveis, vamos dizer assim. Palavras têm poder de criação e poder de destruição. Tem esse livro aqui, olha, o livro Poder Sem Limites, é um dos livros mais conhecidos aí do Anthony Robbins, né? É um livro que ele fala sobre programação neurolinguística, né? O caminho do sucesso pessoal pela programação neurolinguística. O que é isso? Programação neurolinguística. Você sabe, se você acompanha aqui, provavelmente, que tudo o que você faz na sua vida, ou melhor, todo o resultado que você tem na sua vida, é relacionado àquilo que você faz, as ações que você tem. E as suas ações são baseadas na programação que você tem. E como que você se programa para essas ações? Através de linguagem. Essa é uma das formas, tem outras também, mas uma das formas é através de linguagem. Daquilo que você fala e daquilo que você ouve. Ou seja, aquilo que você fala e ouve programa a sua mente, consequentemente, te geram ações e essas ações geram os resultados. Ou seja, se os resultados que você tem, independente do que seja, o resultado que você tem não é bom, você precisa mudar a ação, mas para mudar a ação é preciso mudar a programação. E para mudar a programação é preciso mudar a linguagem. Bom, dito isso, que palavra que você deve exterminar realmente aí da sua vida e nunca mais falar? Se é que você fala. É a palavra tentar. Tentar. Eu vou tentar fazer algo. Por que eu estou falando isso e de onde veio o insight de fazer esse vídeo falando sobre isso? Eu publiquei há alguns dias um vídeo no meu canal falando sobre exercícios relacionados à lei da atração e tudo mais. E não só uma, mas algumas pessoas colocaram Beleza, Fabrício, eu gostei, eu vou tentar fazer. Vou tentar fazer. Vou tentar fazer. E quando eu via, já me trouxe um sentimento e falei, poxa, eu tenho certeza que eu não vou fazer. Porque, entenda o seguinte, quando você fala tentar, tentar é fraco. A palavra tentar é fraco. Quando você fala tentar, cada palavra tem uma programação ali por trás. Então, quando você fala tentar, você está programando a sua mente para não conseguir, para não fazer. Entre aspas, é como se você estivesse dizendo assim, olha. Ah, eu vou fazer aqui até onde for conveniente. Na hora que não for aqui, eu vou, eu deixo de lado. Na hora que começar os desafios, eu deixo, eu só vou tentar. Imagina o seguinte, é muito fácil de você identificar o poder das palavras, olhando também a postura de quando se fala uma palavra. Por exemplo, com uma postura assim, ereta, você imagina uma pessoa falando assim com uma postura ereta? Vamos imaginar, por exemplo, agora, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, né? Mas a gente está aí, próximo ao segundo turno de uma eleição. Imagina lá um candidato falando assim, olha, eu vou tentar melhorar a saúde da população. Eu vou tentar melhorar aqui a economia. Eu vou tentar. É condizente a palavra tentar com esse gesto, com essa promessa? Não é condizente. Se você é uma pessoa que fala tentar, normalmente a pessoa que fala tentar é cabisbaixo. Não dá para falar tentar com confiança. Não dá. Não é condizente a palavra com a postura. Bom, Fabrício, então se eu não falo tentar, o que eu falo? Falo o que você vai fazer. Que você está decidido a fazer. Ah, eu vou tentar passar em um concurso, eu vou tentar montar um negócio. Não, eu vou passar no concurso. Eu vou montar um negócio. Eu vou fazer isso. E por que que... É difícil ter uma pessoa que fala, eu vou fazer. Eu, eu já tive muito essa dificuldade. Muito. Hoje, tudo que, aquilo que realmente é importante para mim, eu falo, eu vou fazer isso. Eu estou decidido a fazer isso. E por que que a gente não fala, eu vou, estou decidido? Porque, às vezes, conscientemente ou inconscientemente, tem um medo. Um medo de fracassar, né? Ah, mas eu falo que eu vou fazer isso. E se eu não fizer? Ah, e se não der certo? E aí? Mas olha só, meu amigo, minha amiga, eu te digo o seguinte. Se você decidir que vai fazer algo, pode ser que aquilo dê errado, que você não consiga? Pode ser. Mas se você falar tentar, com certeza vai dar errado. Presta atenção nisso. Se você falar tentar, com toda certeza vai dar errado. Não, é... Não tem, não tem algo que você... Algo importante, né? Algo importante que você consiga fazer, falando que vai tentar fazer isso. Tá certo? Então, elimine completamente essa palavra do seu vocabulário. Troque ela por decidido, pelo comprometido, por vou fazer. E você vai ter excelentes resultados. Faça agora, se possível, coloca aqui embaixo o que você está decidido a fazer. Algo que você quer fazer e que você tentaria. Coloca aqui o que você vai fazer. Isso, esse exercício, né? De colocar aqui um comprometimento é algo muito importante também. Tá certo? E se você quer entender mais também sobre essa questão de programação, tem o guia gratuito aqui embaixo, né? O Reprograma Sua Mente. Você pode entender melhor e como sua mente funciona e como você pode reprogramar a mente, mudar suas ações e, consequentemente, os resultados que você vem tendo. Tá certo? Se for útil aqui pra você, dá um like. E, se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho também. Tá certo? É isso. Grande abraço e até o próximo vídeo.